Vamos abrir as nossas Bíblias, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, verso 22. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, verso 22. E isso que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Verso 23 da igreja. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, a igreja. Ele, porém, respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los cachorrinhos, a igreja. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Mão sobre a tua cabeça, fecha os seus olhos, diga comigo, Deus, nessa noite. Eu te faço o pedido, abra o meu conhecimento, me dá a sabedoria para entender a tua palavra. Neutraliza, neutraliza toda inquietação, todo bloqueio, sai agora. Dor de cabeça, sai agora. Fraqueza, cansaço, preguiça, sai agora. Dor no corpo, na coluna, nos pés, nas mãos, nos ouvidos, saiam agora. Seta maligna, sai agora. Demônios, saiam agora. Diga a Deus, eu preciso ouvir sua voz. Fala comigo, porque só saio daqui depois de te ouvir. Amém. Ainda de pé, por favor, segure na mão de alguém que está do seu lado, coloque a Bíblia sobre o seu banco. Pegue na mão de alguém, dê um pouquinho mais de retorno, se possível. Pega na mão de alguém, olhe para ele, vê se ele parece primo, vê se não é irmão. Se for primo, até o final do culto vai se converter e vai virar irmão. Pegue na mão dele, com muito carinho, balance ele até lhe dar um glória a Deus, um aleluia. Ficou horrível. Aperta a mão dele até ele falar em línguas estranhas, vai lá. Faz o seguinte, belisca para ver se ele está acordado, que ele está dormindo por causa do tempo. Pior que eu brinco, tem gente que faz, né? Pega na mão dele, olhe nos olhos dele e diga, nessa noite, Deus tem uma palavra. Para o seu coração, tem alimento. Para a sua alma, porém, eu nunca vi, ninguém comer, de boca fechada. Você quer comer? E aí? Quem sentar primeiro, recebe vitória, vai lá. Queridos, durante alguns segundos que eu vou estar ministrando em cima desse texto, deixe a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 15, verso 22, e me dê toda a sua atenção, eu quero ser breve nesta noite, mas eu prometo aos irmãos que até antes de 3 horas da manhã, eu acabo de pregar hoje aqui. Quem aguenta ficar aqui até 3 horas, diga glória a Deus. Você vai ficar sozinho, que eu tenho duas agendas amanhã. Meus irmãos, é brincadeira, olhe para cá, para que você entenda esse texto. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Som. Aleluia, glória a Deus. Esse texto pelo qual está em apreço nesta noite, está falando da história de uma mulher, uma mãe, que sai de casa para pedir socorro para sua filha. E ela vai deixar em casa uma menina, miseravelmente endemoniada. E o que é interessante, é que a Bíblia faz questão de falar, o estado desta menina. Ela está vivendo de forma miserável. E logo, nós imaginamos alguém que está de forma miserável, como alguém que pode estar com as suas roupas asgadas, talvez com mal cheiro, sem conseguir se alimentar direito. E tudo isso, porque está sendo manipulada por demônios. Essa mãe sai de casa, porque ela ouviu falar que Jesus tem autoridade para expulsar demônios. Ela vai até Jesus. Jesus atende a petição desta mãe. Libera a palavra para a mãe. A mãe acredita na palavra. E o demônio que está em casa sobre a menina, ele teve que sair. Mas veja bem, Jesus não vai na casa onde está a menina. Jesus libera a palavra para a mãe. A mãe acredita na palavra. E o demônio que está em casa sobre a menina, ele teve que sair. Porque Jesus não precisa ir na tua casa nesse momento, para que haja milagres. A palavra é liberada do altar. Você acredita na palavra. E o demônio que estiver lá, ele vai ter que sair. Esse texto, ele está falando a respeito de uma possessão demoníaca. E logo, existem apenas duas citações no Antigo Testamento, que falam sobre espíritos malignos. Já no Novo Testamento, existem 70 citações que falam sobre demônios. E por que que no Novo Testamento, fala-se mais de demônios do que no Antigo? Será que é porque existe mais demônios no Novo do que no Antigo? Eu acredito que não. A diferença é que no Antigo Testamento, os demônios não estão sendo confrontados. Entre aspas, eles estão em uma posição confortável, favorável. Devido ao fato dos demônios não serem confrontados, Eles vão estar atuando na história, mas de maneira escondida. Os profetas não falam deles, sacerdotes não falam deles, juízes não falam deles. Com isso, eles estão manipulando a história, só que de forma oculta. E na realidade, os demônios gostam disso, de atuar de maneira escondida. E quanto menos você acredita neles, quanto menos você acredita na existência do universo demoníaco, Mais legalidade eles têm para atuar na sua vida. E você achar que o problema são pessoas, quando na realidade são demônios por trás delas. Esse número vai aumentar de forma absurda, no Novo Testamento, Devido ao fato desses espíritos malignos serem confrontados. Jesus vai vir à terra e vai confrontar, literalmente, esses espíritos malignos. Jesus, alguém que estiver doente por causa de um demônio, Alguém que estiver mudo, surdo, Alguém que estiver com um problema na sua vida física, Por causa de demônios, será liberto, será transformado. Por onde Jesus passar, haverá uma libertação. Jesus vai vir à terra e ele vai confrontar, literalmente, esses espíritos malignos. Alguém aqui, por exemplo, lembra da passagem do Gadareno, Marcos capítulo 5, E o demônio que estava sobre o homem, o que ele disse para Jesus? Ele vai dizer, Tu viesse me atormentar antes do tempo. Porque os demônios sabem, que desde o momento, que Jesus veio sobre a terra, Existe uma contagem regressiva, para a condenação e destruição desses demônios. Jesus vem sobre a terra, confronta esses espíritos malignos. Aonde estiver alguém que está sendo possesso, Alguém que está passando por problemas, por causa de demônios. Jesus vai expulsar esses espíritos e vai libertar essas pessoas. Porque para isto, se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Se nós pegarmos esse texto, e aplicarmos ele na nossa atualidade, Ou seja, fizermos uma contextualização, Nós vamos entender, que o percentual, Alguém me ouve aqui, diga amém? Amém! Então olha para cá. Nós vamos entender, que o percentual, De alguém, que procura um pastor, Que está vivendo um estado de manifestação demoníaca, Esse percentual, é pequeno. Diante dos problemas relacionados na igreja, Como? Divórcio, desemprego, E enfermidade. Eu não estou dizendo, que não exista manifestação de demônios. Existe e muito. Eu não estou dizendo, que não existem, Libertações em lares, Que estão possessos com demônios. Existe e muito. Mas se nós relacionarmos, Pessoas, Que procuram pastor na igreja, Para resolver problemas, De manifestações de demônios. Se nós relacionarmos, Esses problemas, Com problemas cotidianos da igreja. Como? Desemprego, Divórcio, Enfermidade. Nós vamos ver, Que esse percentual, De manifestação de demônios, É pequeno. E por que isso pastor? Olhe para cá. Porque na década de 80, Uma grande igreja, Neopentecostal, No Brasil, Implantou uma imagem, Na nossa terra, De alguém, Estando, Endemoniado. E ela vai divulgar, E ela vai divulgar, Esta imagem, Pela rádio, Pelo material literário, E também, Pela televisão. Pastor, Qual vai ser a imagem, Que esta grande igreja, Vai difundir no Brasil? Ela vai dizer, Que alguém, Para estar endemoniado, Tem que ranger os dentes, Tem que babar, Tem que entortar as mãos, Tem que mudar a voz, Pastor, Esta grande igreja, Mentiu, Ao exibir, Esta imagem? Eu acredito que não, Porém, Ela só esqueceu, De dizer, Que esta é, Apenas uma das formas, De alguém estar, Endemoniado. Porque isto, Fez a igreja brasileira, Entender, Que para estar endemoniado, Tem que babar, Tem que ranger os dentes, Tem que cair no chão, Tem que mudar a voz, Mas olhe para cá, Tem gente endemoniado, Dentro da igreja, Que nunca babou, Tem gente endemoniado, Que nunca ranger os dentes, Tem gente endemoniado, Sentado no banco, Da igreja, Tem gente endemoniado, E você pensando, Que está pulando, Em mistério, Mas está com demônio, Tem gente sentado, No sofá da sua casa, Preso na televisão, Porque tem demônio, Tem gente preso, Manipulado, 24 horas, 24 horas, A internet, Porque está, Com demônios, Tem gente que pensa, Que sofre de anorexia, Mas na realidade, É demônio, Tem gente que pensa, Que sofre de compulsão alimentar, Mas é demônio, Tem gente que sofre, De compulsão sexual, Mas tem demônio, Tem gente que mente, E mente sem parar, Porque está, Com demônios, Tem gente que vive, Uma vida bipolar, Porque está, Endemoniado, Tem gente que vive, Uma vida, De dupla personalidade, Porque tem demônios, Tem gente que vive, Oprimido, Deprimido, Preso em um quarto escuro, Porque está preso, A demônios, Só que nesta noite, Nós vamos confrontá-los, Porque eles não vão ficar, Na sua vida, Nem mais um dia, Eu vou repetir, Para eles ouvir, Nesta noite, Nós vamos confrontá-los, Porque na tua casa, Eles não ficam, Nem mais um dia, Diga para duas pessoas, Abre a porta, E pede ajuda, Diga, Olha para cá, Satanás, Não queria, Que esta mulher, Saísse de casa, Porque se esta mulher, Não tivesse saído de casa, A sua filha, Continuaria, Em demônio, Se ela não sai de casa, Ela não levaria, Libertação para sua filha, Só teve libertação no texto, Porque ela decidiu, Sair de casa, Porque uma das coisas, Que os demônios, Gostam de fazer, É de nos prender, Dentro de casa, Os demônios, Gostam de nos prender, Dentro de casa, Dentro de casa, Demônios, Gostam de nos prender, Dentro de casa, E você acredita, Que tem gente, Que não veio na igreja, Porque o demônio, Prendeu ela, Dentro de casa, Como é que eu vou sair de casa, Com essa chuva, Como é que eu vou sair de casa, Com esse trânsito, Como é que eu vou sair de casa, Com esse problema na cabeça, Como é que eu vou sair de casa, Com essa violência na rua, Como é que eu vou sair de casa, Com esse problema com meu filho, Você já percebeu, Quanta coisa acontece, Antes de você sair de casa, E é o cano que quebra, E é o telefone que não para de tocar, E é a briga que teve com o filho, E é um problema no teu casamento, Porque os demônios, Querem te prender, Dentro de casa, Pra te governar, Pra te manipular, Pra te oprimir, Os demônios, Querem mandar na tua mente, Querem te governar, Dentro de casa, Mas uma coisa boa, Já aconteceu nesta noite, Você abriu a porta, E saiu de casa, E quando você saiu de casa, A mesa começou a virar, Dentro da tua casa, Porque você vai voltar pra casa, Com notícia de libertação, Aqui nesta noite, Cinco pessoas receberam, Você vai voltar pra casa, Com notícia de libertação, Aqui nesta noite, Aumentou pra trinta, Nesta noite, Não vai ter notícia de morte, E nem de desgraça, Na tua casa, Vai voltar pra casa, Com notícia de vitória, Quem está entendendo, Diga a glória a Deus, Olha pra cá, Na década de 80, Deveria se dizer, A igreja brasileira, Nem tudo, É demônio, No século 21, Deveria se afirmar, A igreja, Os demônios, Ainda, Existem, Nós vivemos em uma era, Chamada era do conhecimento, Pra tudo, Nós temos uma explicação, Teórica, Exemplo, Duas pessoas estão no trânsito, De repente, Um ser humano, Tira a vida do outro, A teoria vai dizer, Que por causa de um estresse, No trânsito, Houve um distúrbio emocional, Que fez um ser humano, Tirar a vida do outro, Mas a Bíblia, Chama isso, De demônio, Satanás veio para, Um jovem, Que tem tudo dentro de casa, Tem família, E de repente, Entra no mundo do crime, E começa a assaltar e roubar, A teoria vai começar dizendo, Que esse jovem, Entrou nesta vida, Porque queria, De alguma forma, Chamar a atenção dos pais, Mas a Bíblia diz, Que Satanás veio para, Roubar, Um homem, Que é muito bem casado, Tem uma família, Mas não consegue viver, Com a sua mulher apenas, Ele tem cinco, Seis, Sete amantes lá fora, Ele destrói o seu casamento, A teoria, Diz que isso é normal, Pelo fato do homem, Ter muita testosterona, Existe uma explicação para isso, Mas a Bíblia, Chama isso, De demônio, Satanás veio para, Destruir, Olhe para cá, A igreja do século XXI, É uma igreja, Que está na defensiva, E enquanto a igreja, Está recuando, Os demônios, Estão, Avançando, A igreja, Do século XXI, É uma igreja, Que está na defensiva, E enquanto a igreja, Recua, Os demônios, Estão mandando lá fora, Os demônios, Estão mandando, Nas escolas, Os demônios, Estão mandando, Nas ruas, O espírito, De violência, Está impregnado, No nosso estado, Os demônios, Estão mandando, Dentro, Da política, Dentro do tribunal, De justiça, Enquanto a igreja, Retrocede, E fica presa, Nessas quatro paredes, Os demônios, Estão, Manipulando, As ruas, Nessa noite, O Senhor, Te trouxe aqui, Nesse lugar, Para mexer com você, E dizer, Está na hora, De cumprir aquilo, Que eu lhe mandei, Jesus disse assim, Eu vos dou, Poder e autoridade, Para expulsar demônios, E curar enfermidades, E porque que existem demônios, Mandando na tua casa, E porque que existem demônios, Mandando na tua família, Jesus te trouxe aqui, Nesta noite, Para te dizer, Aquilo que está sobre você, É maior do que aquilo, Que está no mundo, Está na hora, De você se levantar, Rapaz, Está na hora, De você tomar posse, Da autoridade, Que Deus te deu, Porque esse demônio, Que mandar na tua família, Esse demônio, Que manda nesse bairro, Ele não vai mandar mais, Na nossa nação, Porque a partir de hoje, Na Batista, Filadélfia, Está se levantando, Uma geração, De guerreiros, Que vai pisar, Na cabeça, De Satanás, Diga para duas pessoas, Sai da defensiva, E vem para a ofensiva, Diga, Sai da defensiva, Se levanta, É tempo da igreja orar, É tempo de entrar em propósito, É tempo de clamar, Eu quero profetizar, Para esta igreja, Que aonde havia, Um ponto de prostituição, Vai virar um ponto de pregação, Nas ruas próximas desse bairro, Eu quero profetizar, Que os centros de Macumba, Vão virar igreja, Eu não tenho medo, De dizer isso, Pai de santo, Vai virar pastor, Deus vai levantar líderes, Cristão nessa nação, Os demônios, Vão bater em retirada, Pelo amor de Deus, Pega na mão de alguém, Que está do teu lado, Eu estou sentindo um negócio aqui, Sozinho, Mas estou sentindo isso aqui, Pega na mão dele, Segura na mão dele, Balança ele, Até ele acordar, Que ele está doido, Para ir para casa dormir, Mas vai valer a pena, O que Jesus vai fazer aqui, Pega na mão dele, Segura na mão dele, Diga para ele, Sai da defensiva, Diga, Parte para o ataque, Balança ele, Diga, Acorda, Os demônios vão cair, Diga, Você não vai se mudar, Diga, Não vai sair do bairro, Pega na mão dela, Diga, Não vai sair de casa, Diga, Quem vai sair da nossa vida, É Satanás, Quem acredita, Levante a mão para cima, E faz aquele barulho, Que o diabo não gosta, De ouça, Uma coisa que demônio não gosta, É de crente que tem boca, Para dar glória a Deus, Uma coisa que demônio não gosta, É de crente que levanta a mão, Para adorar, Porque um dia, Ele queria adoração para ele, E quando eu levanto as minhas mãos, Eu estou dizendo que o meu corpo, Jamais vai se curvar diante de demônios, Para sempre cantarei, Oh minha alma, Bendito seja Deus, Quem consegue dar um glória, Com vontade dentro da igreja, A mãe chega diante de Jesus, Ela vai dizer, Filho de Davi, Tem misericórdia de? Aí o verso 23 vai dizer, Mas ele não lhe respondeu, Palavra, Grita comigo, Diga palavra, Palavra, Está melhorando, Diga palavra, Palavra, Olhe para cá, Alguém aqui de repente, Pode ter pensado, Mas ele não disse nada, Só que o fato de Jesus, Não responder palavra, Palavra, Não significa, Que ele está dizendo, Nada, Porque nem sempre, Deus fala, Com palavra, E quando Deus, Não fala com palavra, Deus usa as coisas, Que estão ao nosso redor, Para falarem, Conosco, Tem alguém aqui dentro da igreja, Que está há 30 anos, Dizendo, Deus não fala comigo, Eu estou querendo uma confirmação, Para algo, Mas ele não diz nada, Será que realmente, Deus não está dizendo nada, Pera aí, Deus fala, Só que nem sempre, Da maneira como você quer ouvir, Quer exemplo, A menina está namorando um menino, Ela viu a pouco tempo, O menino, Empurrar a mãe da escada, Ela perdoou o menino, Porque ela ama o menino, Só que a pouco tempo, O menino também, Agrediu ela no namoro, E ela está doidinha, Para casar com esse menino, Casa mesmo minha filha, Para quê? Para virar saco de pancada, Jesus não respondeu, Palavra, Mas ele está mostrando, Para você, Quem é esse menino, Porque nem sempre, Deus fala com, Palavra, Ainda não entendeu? Alguém aqui, Está orando, Dizendo, Deus mostra para mim, Quem é meu amigo, Quem é meu inimigo, Mostra para mim, Quem deve andar comigo, E quem não deve andar, O Senhor não diz nada, Será que realmente, Deus não está dizendo nada? Espera aí, Você tem uma amiguinha, Que você leva todo dia, Lá para a tua casa, E você gosta de bater papinho, Com ela, Ela está todo dia lá, E ela já falou mal, De um para você, Ela já falou mal, De dois para você, Ela já falou mal, De três para você, Continua sendo amiguinha dela, Porque quando você, Dê as costas, Você vai ser a quarta, Que ela vai começar, A falar mal, Jesus não está respondendo, Palavra, Mas ele está mostrando, Para você, Quem é essa pessoa, Diga para alguém, Que está do teu lado, Deus sempre fala, Mas nem sempre com palavras, Alguém está entendendo, Para dar glória a Deus? Aí o texto vai dizer, Que o fato de Jesus, Não ter respondido, Palavra, Esta mulher, Vai gritar, Cada vez, Mais, Alto, Repita comigo, Alto, Olha para cá, O fato de Jesus, Não responder, Palavra, Vai fazer, Esta mulher, Gritar, Cada vez, Mais, Porque o silêncio, De Jesus, Na nossa vida, Faz eu e você, Gritarmos, Cada vez, Mais, Alto, É muita, Profecia, Para nenhum, Glória a Deus, Aqui dentro da igreja, Vou repetir de novo, O silêncio, De Jesus, Na nossa vida, Faz eu e você, Gritarmos, Cada vez, Mais, Alto, Enquanto, Fica em silêncio, Você vê o povo, Orando mais, Enquanto, A vitória, Não vem, Você vê o povo, Buscando, Enquanto, O negócio, Está apertando, Na tua casa, Você está, De segunda a segunda, Dentro da igreja, Jesus está, Dizendo para alguém, Eu estou em silêncio, Para você, Gritar, Mais, Alto, Porque, O silêncio, Para você, É sofrimento, Mas, O silêncio, Para Jesus, É tratamento, Meu Deus, Você não entendeu, O silêncio, Para você, É sofrimento, Mas, O silêncio, Dele, Em você, É tratamento, Enquanto, Enquanto, Ele está, Em silêncio, Ele está, Moldando, O teu caráter, Enquanto, Ele está, Em silêncio, Ele está, Te ensinando, A calar, Enquanto, Ele está, Em silêncio, Ele está, Te ensinando, A esperar, Você está, Querendo, Se precipitar, Demais, Você está, Querendo, Tomar, Atitudes, Que não é, No momento, E Jesus, Fica em silêncio, Para você, Não ir para frente, Nem para trás, Mas, Ficar esperando, O tempo, Do propósito, Dele, Se cumprir, Tem alguém, Entendendo, Pega na mão, De alguém, Que está, Do teu lado, Segure na mão, Dele, Aperta a mão, Dele, Até ele, Acordar, Que ele, Dormiu de novo, No meio, Do curto, Pega na mão, Dele, Diga, Quer que o silêncio, Acabe, Se você soprar, Ele não ouve, Diga, Quer que o silêncio, Acabe, Aprenda, A gritar, Mais alto, Diga para ele, Ora, Mais alto, Glorifica, Mais alto, Diga, Desse jeito, Diga, Não, Acaba o silêncio, Dele, Diga para ele, Assim, Roupa, O silêncio, Diga, Com a tua, Adoração, Quem está entendendo, Levante a mão, E adore, É o nome dele, Grita mais alto, Eu não estou ouvindo, Daqui, Grita mais alto, Eu estou surdo, Eu não estou ouvindo daqui, Faz barulho mais alto, Glorifica mais alto, Adora mais alto, Engrandece mais alto, Enaltece mais alto, Quer que o silêncio, Acabe, Então, Faz aquele barulho, Que o diabo, Não gosta, Diga para três pessoas, Rompe esse silêncio, Com a tua adoração, Diga, Rompa com a adoração, Rompa com a adoração, Rompa, Rompa, Rompa com a tua adoração, Está difícil, Mas adora, Está doendo, Mas adora, Está machucando, Mas adora, Não está entendendo nada, Mas adora, Está questionando algumas coisas, Mas adora, Porque o teu, A tua adoração, Vai romper o silêncio, De Jesus, Tem resposta, Para quem é adorador, Dentro desta igreja, Será que já chegou, A caravana dos adoradores, Aqui, Então dá um grito, De glória a Deus, Aqui dentro, Diga para alguém, Pode dar glória, Porque é de graça, Vai pagar nada não, Olha para cá, Ela chega diante de Jesus, E grita dizendo, Filho de Davi, Grita comigo, Diga filho de Davi, Filho de Davi, Nunca que isso é um grito, Diga filho de Davi, Filho de Davi, Olha para cá, Essa mulher chega diante de Jesus, Usando uma linguagem, Que não é dela, E ela vai dizer, Filho de Davi, Porque essa expressão, É uma expressão, Judaica, E esse texto, Começa dizendo, Que ela é uma mulher, Cana, Neia, Segundo Marcos, Diz que ela era uma mulher, Sirofenícia, Significa que ela jamais, Saberia, A essência do significado, Filho de Davi, Ela se aproxima diante de Jesus, E ela vai usar uma linguagem, Que não é dela, Ela usa uma expressão, Que não é dela, De repente ela estava usando, Uma roupa, Que não era dela, Era a roupa de judia, Uma linguagem de judeu, Só que mais lindo, Do que, O que ela estava falando, Era o que Jesus, Respondeu para ela, Jesus vai dizer, Eu não fui enviado, Se não as ovelhas perdidas, Da casa de Israel, Em outras palavras, Jesus está dizendo para ela, A salvação, Começa com os Isaê, Em outras palavras, Jesus está dizendo para ela, Que a salvação, Começaria com os Isaê, Litas, Todos entendem isso, Eu não preciso explicar, A salvação, Começaria, Com Israel, Só que a pergunta, Que não quer calar é, Quem é que disse para Jesus, Que ela, Não era, Judia, Porque ela, Se aproxima diante de Jesus, Usando uma linguagem, De judeu, E Jesus diz para ela, Eu não vim primeiro para você, Eu vim para quem é, E já é, Lita, Eu não fui enviado, Se não as ovelhas perdidas, Da casa de Israel, Mas ela se aproxima, Com uma linguagem de judeu, Andando no meio de judeu, Usando expressão de judeu, Na realidade, Quando Jesus está dizendo para ela, Eu não fui enviado, Se não as ovelhas perdidas, Da casa de Israel, Jesus está dizendo para ela, Eu sei quem você é, É muita profecia, Para sete glórias a Deus, Aqui de novo gente, Não é possível, Não, Não é não, Não é não, Na realidade, Quando Jesus está dizendo, Eu não fui enviado, Se não as ovelhas perdidas, Da casa de Israel, Jesus está dizendo para ela, Eu sei quem você é, Diga para duas pessoas, Jesus sabe quem você é, Diga, Jesus sabe quem você é, Porque tem gente que entra aqui, Com linguagem de judeu, Tem gente que entrou aqui, Com roupa de judeu, Tem gente que entrou aqui, Pulando no mistério, Igual judeu, Tem gente que entrou aqui, Gritando igual judeu, Pregando igual judeu, Está usando até roupa de judeu, Aí de repente, No meio da multidão, Jesus levanta e diz, Você pode enganar essa pessoa do teu lado, Mas a mim, Você não me engana, Eu sei quem você é, Se não der glória, Agora não dá nunca mais, Dentro desse culto irmão, Diga para duas pessoas, Perto de você, Pode tirar a maquiagem, Porque Jesus te achou, No meio dessa igreja, Diga, Tira a maquiagem, Porque ele te achou, Pode enganar pastor, Mas não me engana, Jesus, Pode enganar profeta, Mas não me engana, Jesus, Pode enganar a igreja, Mas não me engana, Jesus, Jesus sabe quem você é, Aqui dentro, Jesus sabe quem você é, Lá fora, Jesus sabe quem você é, No teu trabalho, Jesus sabe quem você é, Quando você está sozinho, Levanta a mão direita para cima, Que eu tenho uma profecia, Para te entregar, Mas eu quero profetizar, Para quem tem boca, Para dar glória, Se não tem, Eu não quero, Levanta a mão direita para cima, Eu quero profetizar, Que nesta noite, Deus vai arrancar, Todas as capas da tua vida, E todos aqueles, Que estão se apresentando, De uma forma que não são, Vão bater em gatirada, Da tua família, Esta semana, É semana de Deus limpar, As suas amizades, Quem pega, Quem pega, Quem pega, Levanta a mão para cima, E adora, 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 Quem pode dar glória, Dar glória a quem tem glória, Enquanto você está dando glória, Deus está limpando as amizades do teu filho, Enquanto você está dando glória, Deus está limpando as amizades do teu marido, Enquanto você está dando glória, Deus está limpando as amizades do teu trabalho, Enquanto você está dando glória, Deus está limpando, Está limpando, Está limpando, Quem recebe, Solta a metralhadora de glória, Diga para quatro pessoas Deus vai limpar a amizade sua essa semana Diga, Deus vai limpar a amizade sua essa semana Deus vai começar a atirar Quando pessoas começarem a sumir Quando teu telefone parar de tocar Quando pessoas começarem a te excluir do Facebook O que está acontecendo meus amigos estão me deixando não É Jesus tirando as capas da tua vida Quem recebe Levanta essa mão de pedreiro pra cima meu filho Tira o freio da língua E solta o teu glória Quem está recebendo Dá um glória do tamanho da vitória Tua vitória é pequena Quem está recebendo Dá um glória do tamanho da vitória Diga para alguém Deixa Deus limpar Aí Jesus vai dizer Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos E ela responde Mas sim E ela porém respondendo disse Sim senhor Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem Da sua mesa Grita comigo Diga sim senhor Tá fraco Diga sim senhor Diga forte Diga sim senhor Olhe pra cá Quando esta mulher está dizendo sim senhor Ela está reconhecendo Que Jesus É o dono Da mesa Não você já era pra ter dado glória Vou repetir de novo Quando esta mulher está dizendo sim senhor Ela está reconhecendo Que Jesus É o dono Da mesa Sabe o que significa isso? Que você não depende de quem te odeia Pra sentar na mesa Não você não entendeu não Entendeu não Não entendeu não 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 Sabe o que significa isso? Que você não depende de quem tem inveja de você Pra sentar na mesa Diga pra alguém Você só depende do dono da mesa Diga Só depende do dono da mesa E cá pra nós Ainda bem que Jesus é o dono da mesa Porque se algumas pessoas aqui fossem um dono da mesa Nem eu e nem você sentaria na mesa Só que ele não depende da opinião de ninguém Pra colocar quem ele quiser pra sentar na mesa Você acha que não tinham opinião pra fechar essa igreja? Você acha que não tem gente trabalhando ao contrário pra acabar com esse ministério? Só que a opinião deles não diferencia a opinião do dono da mesa Se ele abriu a porta Ninguém vai fechar Diga pra alguém Jesus continua sendo o dono da mesa Diz Ele é o dono da mesa Ele faz o que ele quer aqui dentro Ele manda dentro desta igreja Ele disciplina quem ele quer Ele tira da disciplina quem ele quiser Ele levanta Ele consagra quando ele quiser Quem é dono da igreja não é pastor Quem é dono da igreja é Jesus de Nazaré Ele é o dono desse lugar Ele que manda nessa igreja Ele levanta quando ele quer E não adianta fazer biquinho quando não for consagrado Porque é ele que consagra É ele que levanta É ele que escolhe Jesus é o dono da mesa Aí tem alguém dentro da igreja Com raivinha dizendo Fulana chegou agora na igreja Já tá sentada na mesa Já tá trabalhando minha filha Não tá gostando Vai reclamar com o dono da mesa João capítulo 15 versículo 16 Não me escolhesse vós a mim Mas eu é o Senhor Eu que vos escolhi a Diga pra alguém que tá do teu lado Ele continua sendo o dono da mesa Ele faz o que ele quer aqui dentro Ele pega quem tá em cima e coloca embaixo Ele pega quem tá embaixo e coloca em cima Ele tira quem tá em cima e coloca embaixo De amada Ai de culpa tá Pega na mão de alguém que tá no teu lado Segura na mão dele Balança ele até ele dar glória a Deus Alabara xandaraia Diga pra ele assim Diga pra ele Vai reclamar com o dono da mesa Diga pra ele assim Vai reclamar com o dono da mesa Diga a ele que manda nessa igreja Diga a ele faz o que ele quer Levanta quem ele quer Levanta quem ele quer Diga a Deus Continua sendo o dono desta mesa Quem pode adorar Quem pode adorar Dá glória a quem tem glória Quem tem glória manda glória Vai dar glória Ele é o dono da mesa Não quer dar glória Ele continua sendo o dono da mesa Tá gostando da pregação? Ele é o dono da mesa Não tá gostando do que tá ouvindo? Ele continua sendo o dono da mesa Levante as tuas mãos mais alto que você pode Uma mão é pouco Levante as tuas que é muito forte Que Deus vai mandar Eu quero profetizar Que dentro da mesa da igreja Batista Filadélfia Deus está mandando Uma nuvem de glória Que vai trazer renovo espiritual pra tua vida Todos aqueles Que não queriam ver você sentado na mesa Vão começar a ver A glória de Deus se manifestar na tua vida Eu profetizo Tempo de exaltação Porque foi Deus que te escolheu Quem pegar Quem pega Quem pega Que pega Diga pra quatro pessoas Não gostou? Vai reclamar com o dono da mesa Diga, vai reclamar com o dono Vai reclamar com o dono Eu não queria estar aqui Ele me levantou aqui Eu nem pensava em ser crente Ele me levantou Ele me tirou do pecado Ele me escolheu para uma grande obra Quem manda é ele Quem pode dar uma glória do tamanho da vitória Sua vitória é pequena Quem pode dar uma glória do tamanho da vitória Diga pra alguém do teu lado Ele continua sendo o dono da mesa Termina aqui a minha mensagem Ninguém disse A E termina aqui a minha mensagem Vocês são tão espontâneos, gente E termina aqui a minha mensagem Diz assim, pastora Cristina Diz assim, pastora Cristina Traga Rodrigo Santana Pelo menos Uma vez por mês Sou eu que estou pedindo não É o povo, hein Se nada do que eu falei te edificou Guarda pelo menos esse final aqui Ela vai dizer algo surpreendente Que vai marcar sua vida Ela vai dizer assim Mas até os cachorrinhos comem das migalhas Que caem Repita comigo Caem Eu quero com o biquinho Diga caem Não, irmão, não fez biquinho Eu quero com o biquinho Diga caem Olha pra cá Essa palavra caem Está aplicada Em uma palavra hebraica Chamada parapiton Repita comigo Parapiton Que significa Que está caindo algo De um lugar alto E elevado Escute isso Pelo amor de Deus Olha pra mim Aqui, ó Luke Mai Ai Olha os meus É pra você comprar a blusa No final do culto, tá Olha pra mim aqui, ó Parapiton Significa cair de um lugar alto E ele é Mas entenda uma coisa aqui Nós estamos falando De uma mesa Oriental Uma mesa oriental Costuma ser Baixa Quem estudou teologia Sabe que os judeus Tinham hábito até mesmo De comer sentado no Chão O tipo de mesa Que nós temos Na nossa cultura No ocidental São mesas Altas Só que ele está Aplicando um verbo Dizendo que vai cair De um lugar alto E ele é Está fugindo Contra a cultura Que ela está vivendo Porque o tipo de mesa Que ela tem É mesa Baixa Só que ela está Dizendo que o pão Vai cair de um lugar alto E ele é Essa mulher Conseguiu entender O que nenhum dos discípulos Entenderam em todo o tempo Que andaram com Jesus Ele está entendendo Que o pão vai cair Não da mesa de baixo Mas ele está entendendo Que a mesa dele Irmão Se você não der glória Agora está ruim O negócio Para o teu lado Eu estou dizendo Que ela está entendendo Que a mesa dele Não está embaixo Mas ela compreendeu Que a mesa de Jesus Está em Essa mulher está entendendo Que o que ela precisa Não vem de baixo Mas ela está entendendo Que o que ela precisa Vai vir dessa Essa mulher está entendendo Que o milagre dela Não vem dos discípulos Não vem da terra Mas o milagre dela Vai vir do céu Pega na mão desse crente Abençoado do teu lado Aperta a mão dele Até ele falar em língua estranha Segura na mão dele Diga Não vai vir de baixo A mesa de Jesus Não está embaixo Diga a mesa dele Diga Está lá em cima Diga o que você precisa Não vai vir de baixo Pega na mão dele Diga até o milagre Vai vir do céu Quem acredita adora Quem acredita adora Quem recebe adora Quem recebe adora Quem recebe adora Quem recebe adora Quem pode adorar Quem pode adorar Quem pode adorar Quem pode adorar Você dá glória e desce milagre Você dá glória e desce vitória Você dá glória e Deus abre a porta Você dá glória e Deus liberta Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Vai Levanta a mão pra cima Faz aquele barulho Que só adorador sabe fazer Quem recebe dá glória 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 Só quem tá recebendo Joga essa mão de pedreiro pra cima Solta o barulho de glória Mão direita pra cima Uma mão é pouco, levante as duas Que é muito forte que Deus vai mandar Se prepare, porque o mês de abril Vai ser mês de surpresa Dentro da tua casa Fecha o teu guarda-chuva Porque vai chover milagre Dentro da tua casa Esse mês é mês de surpresa na tua vida Quem recebe faz aquele barulho de glória Vai, 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 vai Pega, 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 pega Enquanto você tá dando glória Deus tá mandando milagre na tua caixa de correio Enquanto você tá dando glória Enquanto você tá dando glória Deus tá mandando milagre dentro da tua empresa Enquanto você tá dando glória Deus tá abrindo uma porta pra você passar Esse mês é mês de milagre Esse mês é mês de milagre cair do céu Levanta a mão Procura sete pessoas Igual eu e a pastora Cristina que está aqui E você vai dar um tapinha na mão dessa pessoa com o são E vai dizer assim Não vem de baixo Vai vir de cima Vai lá Faz aí Não vem de baixo Vai vir de cima Faz aí Não vem de baixo Vai vir de cima Faz aí Não vem de baixo Vai vir de cima Faz aí Não vem de baixo Vai vir de cima Faz aí Não vem de baixo Vai vir de cima Faz aí Não vem de baixo Vai vir de cima Faz aí Teu milagre não vem da terra Teu milagre vai vir de cima Não vem de Dilma Não vem de prefeitura Não vem do teu contra-cheque Não vem do Banco Bradesco Não vem do Itaú Não vem também do Banco Real Não vem de nenhum banco Teu milagre vai vir da mesa do céu Quem recebe Quem recebe Dá um pulo desse banco e dá um glória a Deus Gostei tanto que eu vou pedir de novo Só quem recebeu Dá um pulo desse banco e dá um glória a Deus Diga pra três pessoas Feche o guarda-chuva porque vai chover milagre Vai chover milagre Vai chover milagre Vai chover milagre Deus vai fazer você fazer outro exame Quando você fizer outro exame O primeiro exame vai constar A pedra que você estava no teu corpo O segundo exame vai constar que alguém operou Só que você não vai passar pela mão do médico Lá se o segundo exame vai ser o próprio Deus que vai escrever O Emmanuel que fez a cirurgia O Deus de Israel Diga pra alguém se prepare pra dar testemunho de milagre Se prepare pra você ver portas se abrir Se abrindo Eu tô profetizando e tem pouca gente dando glória Se prepare pra ver portas juntos se abrirem Se prepare pro teu currículo ser chamado Se prepare pra aquela empresa prosperar Se prepare porque Deus vai mandar a casa Se prepare porque aquele projeto vai dar certo Alabarásse de ou mandarásse Quem recebe aqui dá um grito de aleluia vai Só que tem uma coisa Pra comer da mesa dele Tem que ficar na direção Que vai cair o pão Diga pra alguém Fica na direção Se sair da fila Vai perder o pão Fica na direção Tá doendo mas vai ficar Tá sofrendo mas vai ficar Tá fazendo biquinho mas vai ficar Porque Deus não disse pra você Que seria fácil assumir esse departamento Mas ele mandou você continuar E fazer aquilo que ele Ordenou a você Fica na direção de Deus Eu quero orar por você Que entrou aqui nesta noite E recebeu esta palavra E acredita que o pão não vai vir de baixo O pão vai vir de cima Se você acredita Vem aqui na frente Eu quero orar por você E consolidar Tudo aquilo que eu acabei de pregar E essa semana vai ser uma semana de milagre Vai ser uma semana de surpresa Vai ser uma semana de sobrenatural Na tua ida do banco pra cá Pra esse púlpito Já tá saindo o demônio da tua casa Na tua vinda desse banco pra cá Já tem demônios batendo em retirada Isso, vem mais pra frente Vem, vem mais Tchê-me meaction Tchê-me, nem-ci-a-cobra-wá-blépa-kantú Tchê-me, noxamáia! De ré-su! Tchê-me, no-mi, ne-mi, na-sa-rai-ô-rê-maia Tchê-me, na-ra-kã-du-komi, na-ra-sá-bemi-na-beli-ahu-ai-ya Se abre o ícabor, que mandou comer na barassa, baragá Se amendo que te abandasse, remando, remando, remúcia Se mandou comer na aradaio, de hominar açaio É público e quebra o acanto, é plebaraia É vida aradaio, de hominar aça É viver que te abandasse, com bataragá É levar a suple, dominó, pleu, dominé, revolucir Alá, idio, hominência, calabara, gaia Eu digo que eu sou Deus E estou abrindo as minhas janelas para o meu povo nesta noite Estou fazendo descer pão do céu Pão que desce como providência E digo que até o final desse propósito de campanha Eu entrarei com restauração e libertação em vidas nessa baranha E digo quantos vão dar testemunhos Do que eu estou fazendo Porque nesse momento Eu estou batendo com esse martelo Estou vindo como juiz desta igreja E digo que estou colocando arcanjos Para guardar a entrada e a saída desse templo Por causa de um congresso que aconteceu nesta semana Um grande principado se levantou dizendo Que iria parar as forças dessa igreja Mas eu digo que nesta noite Eu, o Senhor Estou mandando arcanjo de guerra Para desfazer as obras do diabo Eu pelejo nesta casa E quantos desviados da minha presença Entraram nesse congresso Pastores Evangelistas Presbíteros Diáconos Remargui-me na Arabácia E o diabo está vindo com afronta Para tentar atingir a fortaleza do grupo Que eu levantei nesta casa Mas eu digo assim que operando eu Quem é que pode impedir o meu agir Sou Deus E sou o dono da mesa Da Arabácia Faço aquilo que eu quero Da maneira que eu quero Estou limpando esta casa Estou tirando algumas coisas Que estavam escondidas debaixo do tapete Tenho falado sobre isso Não vou permitir que nada impuro Fique no ministério que seja santo Eu estou cuidando desta casa Estou tocando na vida de um jovem Chamado Davidson Estou abrindo uma porta Sobre ele agora Estou fazendo ele passar essa porta E estou entregando a chave desta casa Na mão dele Eu sou Deus E estou fazendo esse milagre na sua vida Davidson Portanto receba Porque elebará iadeia Tecandarás Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Começa a chamar a presença dele Ore e fale com ele neste momento